Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafael Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, peço que deixe o like aqui embaixo, se inscreve no canal se tu ainda não for inscrito, que, mano, a gente tá com um quadro novo chamado Papo Otaku, esse é o episódio 2 do Papo Otaku, e a gente vai falar de Jujutsu Kaisen. Mano, é um anime que eu tô amando, eu comecei a assistir logo que saiu a primeira propaganda, né, do Nino Yutoba lá, da Crunch Room, que é o original da Crunch Room, né, querendo ou não. Enfim, vou falar um pouquinho desse anime, mas já comenta aqui se tu já assistiu, o que que tu tá achando, mano. Por enquanto, né, gente, se eu não me engano são 17 episódios por enquanto, né, tá saindo toda a sexta-feira, né, todas as sextas-feiras tá saindo um episódiozinho novo direto do Forno. Enfim, deixou teu like, se inscreveu no canal, a gente tá rumo a 16 mil inscritos, então dá aquela moral, dá aquela força, e é nóis, beleza? Enfim, gente, dito isso, a gente vai falar de Jujutsu Kaisen. Vou mostrar aqui mais especificamente o sitezinho da Crunch Room, né, mano, onde eu conheci. Lembrando que a gente pode assistir até o episódio 16, o último episódio, ele fica privado apenas pra quem é assinante, mano, mas a gente pode ver de graça, de graça. Enfim, aqui ó, o que que se trata Jujutsu Kaisen, isso tá chegando agora. Vamos lá, sofrimento, arrependimento, vergonha, os sentimentos negativos dos humanos tornam-se maldições. Tudo no Jujutsu Kaisen gira em torno de maldições, mano, exatamente esses sentimentos. Maldições, causando terríveis acidentes que podem levar até mesmo à morte. E pra piorar, maldições só podem ser exorcizadas por outras maldições. Certo dia, para salvar amigos que estavam sendo atacados por maldições, Yuji Itadori engole o dedo de Ryomen Sakuna, mano. Sakuna é tipo o rei das maldições, tá ligado? Só pra abrir um parênteses aqui. Tá absorvendo sua maldição. Ele então decide ser matricular no Colégio Técnico de Feitiçaria de Tóquio. Uma organização que combate as maldições. E assim começa a heróica lenda de um garoto que tornou-se uma maldição para exorcizar uma maldição. Mano, o negócio é insano. Tudo gira em torno do Yuji Itadori, mano. Esse carinha aqui que no primeiro episódio come o dedo do Sakuna, mano. Como eu falei, o demônio que tá selado há anos lá. E tem os dedos dele que tá espalhado por tudo quanto é canto. Enfim, ele come esse dedo e claramente ele acaba se tornando um receptáculo. Eu não vou dar mais informações. Eu vou deixar pra episódios que eu assisto e faço comentário. Mas enfim, é foda bagarar esse anime, mano. Eu tô assistindo episódio 17. Tá incrível, mano. Tá incrível. Enfim, esse aqui é Yuji Itadori. É um dos principais, né, mano. Tem o Gojo. Cara, o Gojo, mano. O nome parece esquisito, mas... Assim, ó. Enfim, mano. Esse aqui eu tô no Jujutsu Kaisen Fandom, mano. Então tem todas as informações que vocês precisam saber ali, ó. Dos estudantes. A Megumi Fushiguro. Mano, esse, o Megumi Fushiguro. É um personagem que ainda não apareceu tanto dele, assim. Mas ele é muito misterioso. E eu acredito que ele é foda bagarai também. A gente não conseguiu ver todo o potencial dos personagens. O Itadori Yuji tá foda bagarai. O Gojo, a gente já viu uma capacidade incrível. Que todo mundo ficou brincando. Que ele, tipo... Nossa, ele é o novo Kakashi. Vamos ver aqui, ó. Esse é os estudantes. Satoru Gojo, mano. Esse é foda bagarai. Aparência. Mano, aqui diz as coisas dele. Mano, se você é fã de Jujutsu Kaisen, quer saber um pouquinho mais. Mas... Cliquei nisso aí, mano. Mas, enfim. E eu já vou deixar aqui, antes de falar mais um pouquinho. Um site, tipo... Ah, Crunch Room é pago. Eu não quero pagar pra ver o episódio e tal. Eu não quero esperar também pra lançar outro. Eu consegui assistir o antigo. AnimesUp. É um sitezinho legal. Que tá tudo disponível aqui, mano. Tem até os episódios dublados de Jujutsu Kaisen também. Enfim, fica a dica aí. E voltando pra falar um pouquinho, mano. O Gojo, ele tem, tipo, um poder foda pra caralho. Tipo, uma habilidade única que ninguém consegue encostar um dedo nele, mano. Eu sei que, em algum momento, alguém vai encostar. Mas, mano, o cara é overpower puro. E o cara brinca. O cara, tipo, vendo os olhos pra, tipo, ficar mais... Sei lá, mano. Mais difícil pra dificultar um pouco o inimigo. Não sei. E Itador Yuji. O cara tem os poderes de Sukuna. Ele não quer usar. Ele tá aprendendo a ser um feiticeiro Jujutsu, né? E é isso, mano. Não tenho o que falar. Tudo gira em torno de maldições. E é foda, Bagarai. Esse vídeo é mais pra dar uma opinião, mano. Se tu não sabia desse anime. Ou se tu queria saber. Achou esse vídeo falando. Mano, vale a pena assistir? Não vale? Galera, vale muito a pena, mano. Vale muito a pena. O anime é bonito. Tem gráfico lindo. Tem uma história, assim, ó. Que é de arrepiar, mano. É de arrepiar. Então, dá uma chance, tá ligado? Dá uma chance que eu aposto que vocês vão curtir Jujutsu Kaisen. Depois vocês vão me agradecer. Volta aqui pra me agradecer, mano. Beleza? Enfim. Esse foi o Papo Otaku 2. Espero que vocês tenham gostado desse quadro novo, né? Que eu tô dando opiniões sobre animes. E, enfim, né, mano. Já comenta um outro anime que vocês queiram ver aqui no Papo Otaku. Da Glover. Boruto. Sei lá, mano. Comenta aí que a gente vai trazer, então, alguma... Alguma... Enfim, alguma coisa. Alguma dica. Anime, sei lá, semanal. Igual eu tô fazendo no Black Glover. Eu assisti o episódio 163. Eu trouxe a minha opinião. O que que aconteceu. Eu sempre aviso que tem spoiler, né, mano. Porque eu vou falar exatamente, especificamente, do episódio. Enfim. Então, era isso. Espero que vocês tenham gostado. Essa foi a minha opinião sobre Jujutsu Kaisen. Espero que vocês assistam, mano. Assistam. Pelo amor de Deus. Assiste esse anime lindo e maravilhoso. E volta aqui pra me agradecer. Então, era isso. Deixa o seu like. Valeu. Falou. E fui. E foi.